Oi gente, tudo bom com vocês? Então a minha ideia era ter gravado uma intro já maquiada para esse vídeo, mas eu esqueci completamente. Aí eu tô basicamente passando um primer hidratante depois de ter feito o meu skincare e eu vou apresentar a base e os produtos todos que eu testei nesse vídeo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem e me acompanhem até o final porque tá muito interessante. Eu tenho o subtom oliva, né? Eu fico bem verde mesmo no inverno e essa base aqui é pêssego. E aí eu já vou mostrar para vocês também uma dicona do que eu faço para poder consertar isso aqui quando a base tem o subtom errado. Ela é o meu tom, dá para ver que ela não é escura para mim, nem clara para mim, é o meu tom. Só que o subtom dela é pêssego e eu quero que ela tenha um subtom oliva. Então o que eu faço? Eu já usei essa técnica aqui milhões de vezes, mas aí eu esqueci e estava assistindo um vídeo e a menina falou. E eu tenho um corretivo que eu já usei essa técnica várias vezes. É botar um pouquinho de corretivo verde junto com a base, um pouquinho mesmo. Dependendo do seu tom de pele, quanto mais escura você for, mais verde tem que ser o corretivo. Quanto mais clara, mais claro tem que ser o corretivo. Esse aqui, ele é um verde menta, então ele é um tom que ainda é bom para mim. Se ele fosse um pouquinho mais claro que isso, ele só ia clarear a minha base e ia esbranquiçar o meu rosto e não ia funcionar. Então esse tom aqui é bem bom para mim. Ele poderia até ser um tomzinho mais escuro de verde, que ainda daria certo para mim. Aí o que eu faço? Eu coloco a base no dorso da mão, eu vou colocar dois pumps, porque eu quero aplicar com o pincel e a esponja. E aí eu venho com o corretivo. Esse aqui é da LA Girl, o nome dele é Green Corrector, só. Mas esse aqui é o clarinho, né? Eu acho que tem um verde que é mais escuro também. E aí eu coloco no dorso da mão um pouquinho dele do lado. É só um pouquinho mesmo, é uma gotinha, tá vendo? E aí eu vou pegar um pincel, que por um acaso eu não tenho aqui, então eu vou improvisar e vou misturar. Isso aqui não é mágica não, tá gente? Ele não faz a base ficar, ó, perfeita seu tom, mas ele dá uma corrigida no tom da base. É um, assim, um quick fix, né? Para se você não quiser jogar sua base fora ou deixar de usar só porque eu não alto o subtom. Vou colocar agora a base aqui do lado. Ó, botei uma gotinha da base pura. E vou fazer um mini swatchzinho e vou mostrar a diferença do tom para vocês, ó. Olha a diferença do subtom. É gritante, né? É gritante. Pronto, então agora eu vou aplicar. Vou aplicar desse lado aqui com o pincel. Ah, eu esqueci de avisar que a gente tem uma convidada especial no canal hoje, no vídeo, né? Não sei se vocês perceberam, ela tá bem aqui. Acho que todo mundo percebeu, não só precisava apresentá-la. Enfim, é um vulcão. Estou no meu período e é assim mesmo que acontece. E aí, tá, vou espalhar. Não é um pão que tem aqui, não. Deve ter um pouquinho menos que um pão. Bom, logo de cara eu tô vendo que essa daqui é... parece até que é um pouco mais clara, mas não é, não é. Porque eu tenho umas áreas do meu rosto que são mais escuras que as outras. Por exemplo, eu vou aplicar aqui e aí vai dar pra ver que as minhas olheiras vão ficar, uau, gritando super escuras. E aí fica parecendo que não é o meu tom. Mas isso aqui é o tom real da minha pele, se ela não tivesse nenhuma mancha. Na verdade, dava pra ir um tonzinho acima ainda. Mas isso aqui dá super pra consertar. Ela tá muito melhor do que aquela minha base da Clinique, que tava laranja, que eu fiquei parecendo um biscoito. E eu achei a cobertura dela alta, porque... Não vou falar alta não, vou falar média, tá? Construível. Porque olha só, a primeira passadinha eu passei só um pouquinho de base, vocês viram. Dá pra ver ainda um pouquinho das minhas manchas. Mas ela cobriu bem até. Eu acho que ela cobriu bem. Agora do outro lado eu vou passar com a esponja. Com certeza não tem um pão, porque ainda tem muita coisa na minha mão. Bora pra esponja. É bom que eu tô com esse vulcão na cara, né? Que aí vocês vão ver. Como que cobre. Bom, a cobertura com a esponja, eu já sei que ela costuma ser um pouco mais baixa do que com o pincel. Por isso que eu prefiro direto pro pincel. Porque a minha pele é manchada, eu já conheço. E eu sei que com a esponja vai cobrir bem menos. Ela adicionou cor. Dá pra ver que ela uniformizou um pouco o tom da minha pele. Mas a esponja sugou muita base, tá vendo? Como que ficou manchada aqui. E não deu muita cobertura. Então eu já sabia que o resultado com a esponja não ia me agradar muito. Então só pra vocês verem que com a esponja é assim e com o pincel é assim. Sinceramente, da distância que eu tô do espelho, eu acho que a cobertura com o pincel tá muito natural. E com a esponja tá ainda mais natural. Mas se eu fosse aplicar agora pra sair, eu aplicaria com o pincel direto no rosto inteiro. Porque eu acho que não faz o menor sentido aplicar com a esponja. Já que eu quero uma cobertura um pouco mais alta, que eu tenho o rosto bastante manchado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar aqui do lado de cá com o pincel também. Porque eu já mostrei pra vocês o que eu queria. E vou finalizar o rosto com os outros produtos. Uma coisa que eu tô notando com essa base é que ela é bem fininha. Não dá pra sentir que ela tá na pele. E esse truquezinho do corretivo verde, gente, pra quem tem a pele com subtom oliva, é maravilhoso. Porque assim, eu tenho muito esse... Infelizmente, eu tenho muito esse problema com base, sabe? Eu compro as bases e aí eu vejo que elas são amareladas e tal. Porque dá pra mim também, né? Eu tenho dourado na minha pele também. Mas aí, quando eu passo, é uma tragédia. E aí, o que faz? Chora, né? Porque essas bases não são baratas. Agora, tem que tomar cuidado com essa tecnicazinha aqui do corretivo. Pra misturar bastante o corretivo junto com a base. Pra você não dar mole e, por exemplo... Deixar uns pontinhos verdes ainda de corretivo sem misturar. E aí, quando passar no rosto, estraga tudo. Vou passar um pouquinho aqui. No nariz eu ainda não passei nada. Vou passar mais um pouquinho do lado de cá. Bom, até agora, nesse testezinho meu aqui, que é a primeira vez que eu uso, já se foram quatro pumps. Então, não é uma base que você usa pouquinho, não. E eu já percebi também que você não pode dar mole na hora de espalhar. Tem que espalhar logo, porque ela vai secando bem rapidinho. Agora, uma coisa que eu tô percebendo aqui, que eu gostei dela, é que ela não é muito mate. Eu detesto base mate. Depois que eu comecei a ganhar mais idade, eu comecei a detestar a base mate. Porque a minha pele tem umas linhas finas e a base mate, ela deixa tudo mais... Ela evidencia todas as minhas linhas de expressão. Eu não tô acostumada a usar esse tom de base. Eu tenho que confessar pra vocês que eu não curto o meu tom de pele. Eu gosto do meu tom de pele quando eu tô no Brasil, que eu tô bronzeada, que eu tô chocolate. Eu não gosto de ficar verde. Eu me sinto como se eu tivesse doente. E essa negação em relação ao meu tom de pele me faz comprar a base mais escura do que a minha pele. E também o fato de, como vocês podem ver aí, a minha testa é muito mais escura. Nossa, tô até com dor no braço. A minha testa é muito mais escura do que o restante do meu rosto. Então, fica parecendo assim, que eu tô fazendo, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver. Parece que eu tô usando uma maquiagem que é muito mais clara do que deveria ser. E essa daqui realmente tá um pouco mais clara, tá um tonzinho mais clara do que deveria ser. Mas eu vou conseguir trabalhar com ela. Eu sei que eu vou conseguir. Ai, não sei, gente. Eu sou muito indecisa com um certo tipo de coisa. O que vocês acham? Vocês acham que é o meu tom? Vocês acham que tá muito claro? Quando eu puxo assim pro pescoço, começo a achar que tá um pouco clara demais. Ó, mas se bem que eu tô puxando só até a metade do pescoço, ela ainda tá muito rosa. Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ignorar o fato de que eu não sei se é a minha cor. Porque também tem um monte de luz aqui em volta de mim e eu fico muito confusa. E a gente vai só testar a longevidade da base, tá? Eu já passei a base no rosto inteiro. Vocês podem ver que ela tem um leve glow, ó. Ela ainda tá refletindo luz. Mas ela secou, ó. Ela tá um pouquinho, um pouquinho grudenta. Deixa eu ver. E tá transferindo um pouquinho de nada. Mas não é aquela base que você passa assim e o dedo fica todo sujo, cremoso. Ela tá secando. Eu sinto que ela tá secando. Eu estou me sentindo uma louca. Eu vou passar o corretivo, tá? O corretivo que eu vou passar é esse aqui da Nars. Eu vou começar com ele, né? Que é um color corrector. Ele é o medium. É o laranjinha, medium. E ele tem um tonzinho bem de pêssego, bem abertinho assim, sabe? Aí eu coloco um pouquinho aqui. Na verdade, eu coloquei até demais. E geralmente eu venho com o pincel. Mas o meu pincel não tá aqui. Então eu vou com o dedo mesmo. Com o dedo também funciona bem. Esse color corrector, eu achei ele de boa qualidade. Eu acho que ele neutraliza as minhas olheiras bem rápido. E ele tem uma textura muito boa. Mas a cobertura dele não é tão alta como se imagina. Ó. Vocês estão vendo como que neutralizou? Mas eu sinto que eu tenho que passar ele, tipo assim, mais duas vezes pra poder ele cobrir mesmo as olheiras, sabe? Por incrível que pareça aqui, eu passei mais do que a do outro lado. Eu nem tinha percebido. Gente, isso aqui parece um apagador de idade. Você corrige as olheiras e você percebe como que você rejuvenesce. As minhas olheiras, elas são genéticas. Elas melhoram se eu chorar a noite inteira. No dia seguinte eu acordo maravilhosa. Porque eu tenho essa profundidade, né? Então os olhos ficam inchados. E fica uma coisa maravilhosa. Eu fico quase pedindo a Deus. Ai, me ajuda a chorar essa noite pra amanhã. Acordar linda, maravilhosa. Com os olhos lindos. Parecendo uma bebezinha de 14 anos. E, assim, elas pioram se eu dormir mal. E eu não durmo muito bem aqui, né? São as quatro anos que eu não durmo perfeitamente. Que é bem difícil de dormir aqui. A Valentina já tem também olheira, tadinha. Bom, vocês estão vendo que ele não cobre tudo, ó? A parte de fora das olheiras ainda tá bem escura. Aqui ainda tá bem escuro. Ele dá uma corrigida por cima. Mas não é aquela coisa... Ai, meu Deus, o corretivo da Nars é um milagre. Para, gente. Para, 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 para. Eu não sei o que essas meninas fazem nos vídeos, cara. Sinceramente. Passa o negócio e parece que... Meu Deus, sumiu a olheira da menina. Vou comprar agora. Foi assim que eu fiz. Comprei na mesma hora. Mas vocês estão vendo que não sumiu, né? E aí é assim, ó. Ele é bem fininho. Ele não craquela. Só que se você passar mais e você começar a borrar a base, vai ficar laranjinha em volta da base. Então é mais complicado. Aí eu fico na dúvida. Passo mais ou vou direto para o corretivo? Passo mais. Que eu vou passar uma gotinha aqui, uma aqui, uma aqui dentro, que é onde eu tenho mais e aqui é a que está mais. Pronto. E agora eu vou espalhar. Com o pincel, mesmo resultado. Tive a mesma experiência, tá? Outra coisa. Esse aqui não funciona como um corretivo. Que você pode deixar essa gotinha aqui assentando para ela poder ficar um pouquinho mais... Como é que se fala, gente? Espessa, sabe? Quando a gente deixa o corretivo abaixo dos olhos um pouquinho secando para depois espalhar. Para não mexer muito com a cobertura dele. Isso aqui não funciona, porque aí ele vai começar a secar e vai ficar aquele pontinho laranja só naquele lugar. Onde você passou. Ele marca. Então a melhor coisa que você pode fazer é você passar logo de uma vez. Mas ele corrige. Eu não posso dizer que ele não corrige. Vocês estão vendo a diferença que fica? Fica uma diferença legal. Gente, olha como que a base marcou toda na minha testa. Eu tô passada. Olha aqui nas linhas de expressão. Tô chocada. Depois eu vou passar a esponja, o pincel, não sei. Sabe o que eu tô me sentindo aqui? Antes de fazer o contorno. Eu tô me sentindo quase uma gueixa. Porque eu tô achando que essa base tá muito clara. Meu Deus, vamos ver se esse vídeo vai ser o vídeo mais doido que eu já fiz. Que eu não percebi que essa base tá clara demais. Se eu vou ficar com uma cara de palhaça. Mas vamos lá. Vamos seguir com fé, né? Que a fé não costuma falhar. Bom, já vou passar a esponja aqui na minha testa, né? Porque olhem isso aqui. Vou botar bem de pertinho pra vocês verem. Misericórdia. Tá muito marcada de minhas linhas de expressão. Gente, linhas que nem marcam tanto assim. Olha, horrível. Vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês viram o que aconteceu aqui? Que não mexeu quando eu passei a esponja? Tô achando que esse... Sei não. Vídeo de primeiras impressões é maravilhoso, né? Porque a gente vê logo. Se o bicho presta ou se não presta. Agora, nessa altura do campeonato, eu vou ter que passar um Fix Plus aqui pra poder... Ai, eu não acredito que eu comprei mais uma base que não presta. Eu não tô acreditando nisso, cara. Eu tô passada. Eu tô passada. Pronto. Com o pincel eu consegui. Depois de cinco minutos de base aplicada, já craquelou tudo. Aqui marcou também, ó. Canto da boca. Ah não, Make Up For Ever. Não vou aceitar isso não. Não vou aceitar mesmo. Meu... Bonito é um de sempre, né? Que é a minha base da Ruby Rose. Que está aqui dentro. Dessa embalagem de Fit Me. Eu sempre reponho essa base aqui dentro, tá gente? Ela não é infinita não. Só pra vocês saberem. E vou fazer um contorninho básico. Aquele bem basiquinho que eu adoro fazer. E vou espalhar logo. Porque eu já percebi que essa base aqui, meu filho, é um perigo, ó. Já deu pra perceber que esse é o meu... É o meu... A minha base favorita pra fazer contorno, né? Vocês já deram... Já conseguiram perceber aí que o produto não se espalha da mesma forma em cima dessa base. Ou seja, ele é daquela base que ela faz tudo ficar seco. Tive que passar Fix Plus agora na esponja. E mesmo assim, com Fix Plus, vocês podem ver aí que eu tô com dificuldade pra poder espalhar esse contorno. Às vezes eu fico pensando assim, ó. Tem umas resenhas que são tão... As meninas são tão nervosas. Elas estão tão pedavidas com o produto que fica parecendo que elas estão na TPM. Que elas acham defeito em tudo no produto. E eu estou na TPM. Só que a câmera, ela não mente. Vocês estão vendo aí, né? O que que tá acontecendo com o meu rosto? Que a base é aqui, ó. Tá ótima. Deu uma marcadinha aqui. Ok. Mas que na testa ela já marcou toda. Ela não espalha o meu corretivo. Vou passar aqui. Agora, malandramente. Sabendo que ela dá problema, eu já vou com Fix Plus em cima. Na mesma hora. E vou vir com a esponja. E vou pedir adeus pra dar tudo certo. Porque senão vai ficar uma mancha aqui no meu rosto. Ó. Já tô sentindo a dificuldade de espalhar. Ah, não, gente. Não, não. Eu tenho amor no dinheiro. Meu dinheiro não é capim. Não dá, não dá. Não tem a menor condição. A propósito, essa base da Ruby Rose é um achado de Deus. Porque tem anos que eu tenho essa base. E eu uso como contorno. E ela me dá o tom que eu adoro na minha pele, sabe? Não é nem um contorno. É como se fosse um bronzer, né? E aqui, inclusive, eu passei muito embaixo. Tanto cagado, meu Deus. Desse lado parece que já ficou um pouquinho melhor do que do lado de cá. Olha como do lado de cá ficou super marcado. A base é HD real. Você olha assim no espelho e você fala, meu Deus, que linda a pele. Dá pra ver algumas manchas ainda. A cobertura dela não é alta mesmo. Nem aqui, nem na China. Nem em lugar nenhum. Nem em planeta nenhum da galáxia. Mas é uma base bonita. Dá pra ver que é uma base bonita. Agora, o que passa na minha cabeça hoje em dia é o seguinte. Os fabricantes de base, as marcas, elas estão fazendo base hoje em dia pra base ficar bonita na câmera enquanto a gente faz o vídeo. Pra poder vender, porque é através das redes sociais, né? Que elas vendem. Ou pra gente se sentir bem na vida real, assim. Porque eu, honestamente, eu não me sinto segura de colocar essa base. Tudo bem, vamos dizer aí que ela fosse o meu tom perfeito. Porque ela não tá o meu tom perfeito, né? Eu não me sinto segura de colocar essa base e sair com os meus amigos. Sair uma tarde e tomar um café na rua. Eu não me sinto segura porque eu já sei que ela vai marcar todinha as minhas linhas de expressão. Eu já sei que ela marca no meu contorno em creme. Que é um contorno, a propósito, maravilhoso, tá? Que essa minha base da Ruby Rose eu defendo como a minha vida. Porque ela sempre me deixou com um contorno lindo. E assim, ok. No espelho eu também vejo, da distância do espelho, eu vejo que tá uma pele bonita, sabe? Mas a base tem uma textura de cola no rosto. Ela não secou ainda, ela ainda tá transferindo. Eu não sei, gente. Eu não sei, não. O que que eles estão pensando que a gente tá fazendo com o nosso dinheiro? Da onde que eles acham que a gente tira o nosso dinheiro? Se nasce de árvore? Vocês usaram essa base já? Deixa aí nos comentários pra mim. Não sei nem se já tem no Brasil essa base. Nem pesquisei. Agora nem tem como, porque eu uso meu celular pra fazer vídeo. Não tem como pesquisar. Mas eu, se tiver aí no Brasil, já vou botar nos comentários pra vocês poderem ver. Né? E vai na loja fazer o match. Outra coisa que eu queria falar sobre essa base. Eu acho tão c***o o método que eles têm de mostrar as cores da base no site. Tudo bem. Tem como você fazer o match lá no site, né? Usar aquele... Mas enfim. Quando você vê lá nos braços das modelos, os tons. Cara, não é real. Aqueles swatches não são reais. Você vê que é um Photoshop bem mal feito. Que são cores que não tem nem como. Essa base aqui. Ela tá... Eu vou botar até a tampinha pra mostrar direito. Ela tá... Ela foi mostrada lá. As cores dela são mostradas lá pra você poder escolher. De uma forma péssima. Tem umas cores, por exemplo, essa aqui. Que parecem que são amarelas. Que tem um tom diferente. Na foto, no braço do modelo. E quando você recebe uma coisa completamente diferente. Eu tô tentando entender da onde que surgiu essa ideia de fazer... É claro, né? Tem marketing por trás disso, né? A pessoa compra a base errada e depois ela vai lá e compra outra. Comigo não. Comigo não, viu? Não vou não. Comprar outra. Essa aqui eu vou tentar fazer funcionar pra mim até acabar. E depois eu não compro outra. Principalmente porque ela não tem tons oliva. Eu não achei nenhuma base com subtom oliva. E ela tem os tons... Quando ela fala que é amarelo, o negócio vem pêssego. Quando ela fala que é neutro, o negócio vem vermelho. Totalmente louca essa base. Não gostei, não gostei. Mais uma vez, tô achando que a minha velha tá muito bonita. Assim, né? A distância. Mas já tô vendo de novo, ó. Minhas marcas. Olha como é que elas já estão. Todas de novo. E eu nem terminei ainda, gente. Tem o quê? Meia hora que eu apliquei essa base. Pelo amor de Deus. Como é que você vai confiar? Como é que você vai sair de casa com uma base desse jeito? Pra pagar um mico na rua? Vou terminar só mais um produto aqui. Eu vou passar na frente de vocês, tá? Porque os outros vocês já viram. Já me viram aplicar. Que é esse aqui. Que eu achei uma embalagem tão mudinha. Eu vou fazer um close-up pra vocês verem. Que é o Soft Pinch Blush. Que é a cor... Da cor Joy, né? Esse aqui é o tom Joy. Da Rare Beauty. Olha que coisinha mais fofa. Meu Deus do céu. Achei muito linda essa embalagem. Tô apaixonada já. Com... É um plásticozinho acrílico fosco. Nomezinho dourado. A tampinha parece que é uma bolinha, né? Quando você vê assim. Mas ela é flat. Ai, achei lindo demais. Ah... E o tom, né? Eu já falei que é o Joy. E aí eu vou passar. Eu vou passar ele já. Sei que eu vou passar com a esponja. Vou passar uma gotinha de cada lado. Ai, o aplicador é lindo também. Ai, muito fofo. Vou aplicar duas gotinhas, porque eu tô com medo. Já amei. Ele espalhou muito bem. Até em cima dessa base. Essa base. Duas gotículas. Não era pra eu ter passado com o aplicador em cima da minha espinha, né? Aqui parece que eu passei mais. Ficou muito mais pigmentado. Nossa, acho que uma gota dava do lado de cá. Olha, eu acho que eu não tô acostumada com blush líquido, né? Esse produto aqui eu acredito que ele tenha uma curva de aprendizado. O que é totalmente ok. Mas eu adorei muito a textura. Achei a cor linda. Muito verão. Era exatamente o que eu queria no blush. Essa corzinha verão. Eu vou até passar um pouquinho aqui por cima do nariz. Ele é muito pigmentado. Vocês podem ver que eu só tirei da esponja. E ele manchou praticamente o meu rosto. Ó. Fiquei bem... Bem coradinha aqui em cima. Ou seja. Uma gotinha dá. Tá? Não senti que ele tirou a base. Não senti que ele mexeu na base. Não acentuou a minha textura. Nada. Inclusive, eu vou... Antes de finalizar aqui com vocês, eu vou pegar esse meu lápis aqui da NYX. Que eu adoro. Que ele chama... Epic Ink Liner. E eu vou passar aqui em cima da minha espinha. Eu vou fazer uma Beauty Mark. A melhor coisa que você pode fazer quando você tá com um vulcão desse na cara é uma Beauty Mark. E aí, o que você faz depois? Você já pega um pó. Eu tenho... A Sephora enviou esse pozinho pra mim aqui da Make Up For Ever. Eu já usei. Por cima do meu protetor solar. E ele é maravilhoso. É o Ultra HD... É, o Ultra HD Powder. Loose Powder. E ele é transparente. Gente, muito bom. Por cima do... Do meu protetor solar. Que brilha. Que só apeste. Ficou maravilhoso. Aí eu venho assim, ó. Passo assim. E passo um pouquinho de pó. Ai, o pó já tinha que ter passado, na verdade, né? Na pele inteira. Pra poder... Dar uma selada. O que vocês acharam do tom da base agora em mim? Agora que ela secou. Falta aceitação em mim, gente. Por quê? Eu fico realmente... Verde. Eu fico verde no inverno. Tem quatro anos que eu não pego um sol de um ano inteiro. São só três meses de sol aqui. Olha aqui a minha cor. E eu não quero aceitar isso. Eu quero ficar aquela preta maravilhosa que eu ficava no Brasil. Quando eu tava bronzeada. E não é essa a minha realidade mais. O que acontece? Quando eu passo a minha base. Que eu tô acostumada. Da minha cor. Que essa aqui é uma base que eu usaria no Brasil tranquilamente. Estaria até clara pra mim. Diga-se de passagem. O meu pescoço fica verde e a cara laranja. Fica ridículo. Fica patético, né? E eu preciso aceitar que esse daqui é o meu tom. Eu não gosto. Eu não vou mentir. Eu estou me sentindo estranha. Eu sei que tá um pouquinho mais claro do que deveria. Talvez um tom acima ficaria melhor. Mas eu não vou comprar outra base dessa de jeito nenhum. Ó. Ela não cobriu. Apesar de ter base no meu pescoço. Ela não cobriu minhas manchas no pescoço. Eu não passei duas camadas. Passei uma só. Mas as manchas estão bem salientes ainda. Só que eu tenho essas manchas já há tanto tempo. Eu já me acostumei. Então eu não ligo de fazer full coverage. Eu não ligo de, tipo, sair de casa parecendo uma boneca de porcelana. Porque eu não sou uma boneca de porcelana. Isso é uma pessoa. Real. Né? E eu tenho manchas. Então eu não me importo. Eu quero uniformizar o tom da minha pele. E sair de casa com uma cara de que eu me cuidei. Que eu queria, né? Estar apresentável. E é isso. Eu vou passar mais uns produtos aqui. Finalizar a minha maquiagem. E aí eu vou ficar fazendo check-in com vocês. Tá? Pra mostrar como é que foi durante o dia. Eu vou tentar ficar o máximo de horas maquiada hoje. Pra poder mostrar pra vocês o desempenho dessa base. Já tô um pouco ansiosa. Porque eu vou ter que sair de casa com ela. É. Vou ter que sair de casa com ela. Porque eu lembrei que eu tenho que ir no correio. Que a MAC mandou o produto pra mim. E eu quero testar, né? Pra fazer vídeo pra vocês. Finalizei a make. Vou fazer um close-up pra vocês. O mais close-up do close-up que eu consegui, tá? Deixa eu arrumar o cabelo aqui rapidinho. O cabelo ainda tá úmido. Pronto. Vamos lá. Vou mostrar. Como vocês podem ver, o tom tá até um pouco amarelado em relação à minha pele, ó. Pra comparar, ó. Na câmera ele parece bem mais amarelado. Tá vendo? Aqui ainda tem base. Aqui não. Ou seja, ela já oxidou. A textura da base realmente é HD, gente. Dá pra ver. Ela fica muito natural. A pele parece pele. Mas ela, ó. Ela marca. Estão vendo o que marcou aqui? Eu tenho essa ruguinha de expressão aqui. Na testa eu consigo fixar. Mas ainda dá pra ver. Um pouquinho das marquinhas. É porque eu não tô levantando as sobrancelhas agora. Eu tô querendo não me expressar muito pra não marcar de novo. Senão eu vou ter que consertar. Mas vocês viram que logo no começo do vídeo já tava marcado. E ainda tá um pouquinho aqui. Ainda dá pra ver. Ai, eu manchei aqui embaixo com... Com a máscara. Ó. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês. As bases hoje em dia na câmera. Elas são maravilhosas. Porque é através da câmera que a gente tá vendendo produtos hoje em dia. A gente faz uma resenha aqui. Você corre lá no site e vai comprar. Pessoalmente, eu não vou mentir. Ela está bonita também. Mas fazem 45 minutos que eu passei essa base. E ela já marcou aqui. Ela já marcou várias vezes na testa. Eu tive que consertar. Ela deu uma oxidada. Eu tô achando. Tô feliz demais. Porque eu tô começando a achar que esse tom de base vai dar pra mim. Eu não vou precisar fazer mais nada. Porque depois que eu fiz o contorno. Botei o blush e tudo. Dá pra ver que tá uma cor legal. O queixo e a parte aqui dos lábios. Eu não achei que acinzentou demais. Né? É aquele tom assim que não dá pra brincar. Ele tá no limite do tom claro pra mim. Não pode ser mais claro do que isso. Mas eu acho que tá uma cor bacana. O que vocês acham? Eu já vou finalizar a minha ideia aqui sobre essa base. Eu acho que ela não vale a pena. Ela é muito cara. Mas ela é uma base muito bonita. Ela não vale a pena pra mim, tá gente? Pra mim. Eu tenho pele mista. De mista a seca. No inverno minha pele fica seca. Alguns pontos. E eu não gostei da cartela de cores. Não gostei do jeito que a gente tem que escolher os tons. Do jeito que os tons são apresentados. Eu achei muito confuso essa coisa de vir um tom escrito aqui em cima na caixa. E entre parênteses, viro da outra base antiga. Mas não ser o mesmo tom. Porque eu já vi vídeos de meninas comparando o mesmo tom. E não era o mesmo tom. Achei confuso. Uma coisa que parece que é de propósito. Pra você comprar um tom errado. E você ir lá e comprar uma outra base. Entendeu? Fazer duas, três, quatro compras. De uma base que foi caríssima. Então assim, vou usá-la. Vou tentar trabalhar com ela outros dias também. Pra ver se eu mudo de ideia. Porque às vezes um produto numa primeira impressão. Ele vai te deixar super chateada. Porque você não sabe usar ainda. E depois você vai começar a mudar de ideia. Mas uma coisa é certa. Ela é HD sim, como ela promete. Eu percebi que ela não seca. Ela fica grudentinha na pele. Mas ela não é aquela base que se você passar o dedo assim. Ela sai um cremão no teu dedo. Não é. Ela fica com uma colinha, sabe? Uma sensação de colinha na pele. Mas ela é levíssima na pele. Levíssima. Ela é uma coisa assim que eu praticamente não estou sentindo. Eu tenho problema com base de me dar coceira. Não é alergia. Mas assim, eu sinto que tem uma coisa no meu rosto. Aí eu venho com a unha assim. E dou uma tocadinha aqui, uma tocadinha ali. Porque vai dando uma coceirinha. Vai me dando uma agonia. Mas não é da base, tá? Ela não tem cheiro. Eu acredito que ela não seja comedogênica, né? Não causa acne, né? A gente vai ver isso depois. Não achei que ela se move no rosto. Isso é uma coisa bacana. Ela fica no lugar. Ela não se moveu. Apesar de ter marcado aqui nas linhas, ela não se moveu. Mas faz muito pouco tempo que eu estou com ela no rosto. E assim, eu comprei essa base aqui também. Porque ela tem muito skincare. E porque eu tinha muita curiosidade de provar Make Up For Ever. Porque eu já ouvi falar coisas maravilhosas da marca. Mas a Make Up For Ever, vocês sabem, ela tem outras bases e outros produtos. Pode ser que essa base aqui não seja pra mim, mas que as outras sejam. Entendeu? Então, é isso. São as minhas considerações finais. Eu vou colocar alguns clipes de check-in de vez em quando pra mostrar pra vocês. Mas provavelmente vai ser fora de casa porque eu vou comer e vou sair. Tá? É isso, gente. Obrigada demais por assistir. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Vim aqui na Ikea agora com a minha amiga. Que tá aqui me ajudando. Comprar um negócio. E três horas de... Tem três horas já de maquiagem. Luz natural, né? Pra mostrar pra vocês como é que tá. Nathalie. Say hey! Dê, Nathalie! Dê, me lê la vê, né? Me lê la. Tá. Mas é isso. Queria mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo. Tchau. Bom, desde onze e pouquinho com a base. Agora são seis e quarenta, mais ou menos. Então já são sete... Pouco mais de sete horas com a base. Como vocês podem ver, a minha pele tá bem oleosa. Eu não vejo a hora de lavar. Já tô com vontade de coçar a pele. Sentindo bastante incômodo. Minha pele é mista. De seca a oleosa. Ela fica oleosa depois de mais horas mesmo. Mas assim, ó. Tô olhando aqui no espelho. E tô vendo que a base não tá tão ruim pra tantas horas de uso, ok? Eu não fiz nenhuma vez. Eu não tirei a oleosidade dela nenhuma vez. Nem com pó, nem com aquele papelzinho. Nada. Eu não fiz nada. Eu passei a base e passei o dia inteiro com ela. Trabalhei. Inclusive, eu tô aqui no meu quarto de trabalho, ó. Eu fiz os cílios da minha amiga. E assim, eu tô sentindo um incômodo, né? Aquele incômodo depois de muitas horas com a base e tudo mais. Porque a pele fica bastante oleosa. Mas assim, a aparência da base não tá tão ruim. Aqui na parte da testa eu acho que ficou bem reboco. Eu não curto. Mas aqui nessa região, ó. Fora em volta da boca, que me incomoda um pouco o efeito que tá em volta da boca. Eu acho que essa região aqui, ó, tá muito bonita, tá? Tá muito bonita. Tá muito natural. Principalmente pessoalmente. Agora a testa ficou bem assim, cake. Sabe? Vou fazer um close-up. E aí vou finalizar esse vídeo. E agora vocês já sabem como que ficou depois... Qual que é o efeito dessa base, né? Depois de sete horas de uso. Fica bem aqui na frente da janela pra eu mostrar pra vocês, ó. Comi. Até cuspi. Comi e passei um papel em volta da boca. Então, se tiver saído em volta da boca, a culpa é minha. Eu vi muita maquiagem no papel na hora que eu comi. Mas então é isso. Considerações finais sobre a base. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam sobre a base. Recomendaria essa base? Não sei. Depois de sete horas eu acho que eu mudei de ideia. Eu recomendaria sim. Mas eu acho que essa base não é pra todo mundo, tá? Se você tem a pele oleosa, eu não sei se você vai se dar bem com essa base. Porque depois de seis horas, de sete horas, ela ficar assim oleosa do jeito que tá. Na minha pele que é mista. Eu acho que pra quem tem pele oleosa tem que selar com pó. Porque senão vai dar ruim. Mas assim, ela fica bonita. Ela é uma base que fica com resultado bonito. Tô me olhando no espelho aqui. E no espelho ela tá bem bonita. Não sei. O que vocês acham aí? No vídeo, claro que ela vai dar um efeito muito melhor do que a pessoalmente, né, gente? E pessoalmente ela não tá tão ruim. Porque ela já se misturou com os óleos naturais da minha pele. E ela tá um pouco menos, assim, estranha. Como ela tava no começo. Apesar de ter oxidado também. E a cor dela tá bem melhor agora do que estava no começo. Não sei, gente. O que vocês acham? Me deixem nos comentários, tá bom? Obrigada por assistir até aqui. Esse vídeo foi imenso. Mas eu espero que tenha valido a pena. E tenha feito você ter uma noção de como que a base é. E tomar uma decisão. Se você compra ou não uma base. Tá bom? Tá bom? Tá bom?